Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje nós vamos fazer um dos duelos mais difíceis do canal. A gente pegou as duas super prêmios que são muito boas na prática, ração equilíbrio e ração tridogs, e nós vamos duelar. Tu vai ver que uma é melhor num ponto, outra é melhor no outro, o duelo não tá fácil. Mas nesse vídeo tu vai descobrir qual é a melhor. Muita gente tá na dúvida, pediu esse duelo, e nesse vídeo tu vai saber qual que tem mais palatabilidade, qual que é mais forte e alimenta mais teu cão, qual que deixa a pelagem mais bonita, qual que deixa as fezes na aparência ideal, qual que vale mais a pena pra te dar pro teu cachorro. Tu já usou essas duas rações? Comenta aqui tua experiência com ela, se tu gostou, se tu não gostou. Vou te falar também qual é o melhor custo-benefício. E não deixa de ver duas rações super prêmio com excelente custo-benefício. Quem sabe esse vídeo pode te ajudar a escolher tua próxima ração. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo novo de graça chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Agora, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Essas duas rações terão transgênico. Só que a equilíbrio é conservada naturalmente. Ou seja, ela não vai ter BH nem BHT. Então, pra muitos, isso já é um fator de escolha. Já a Tridogs vai ter BH e BHT. Agora, vamos falar no valor. Família, a gração e equilíbrio foi reformulada. E essas duas rações você pode encontrar aqui no canal. Basta ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar o nome da gração e do lágrido em si na dog. Que ali vai aparecer o vídeo da compra e do resultado. E nessa reformulação, o custo ficou até menor. Doze quilos da gração e equilíbrio está R$ 179,99. O que faz o quilo sair R$ 14,99. É um valor muito competitivo. Já a Tridogs, família, ela é um pouco cara. Quinze quilos vai estar R$ 256,90. O que faz o quilo sair R$ 17,22. Ou seja, a Tridogs é R$ 1,14 por quilo mais cara que a equilíbrio. Será que ela vale a pena? As duas rações têm bons níveis. Então, a equilíbrio vai ter 26% de proteína, a mesma coisa que a Tridogs. Vai ter 14% de estratetério. Já a Tridogs tem 14,5. Ou seja, tem mais estratetério. Na energia metabolizável, a equilíbrio ganha. Vai ter R$ 3.813. Já a Tridogs vai ter R$ 3.770. A composição, família, da Tridogs é superior à composição da equilíbrio. A equilíbrio vai ter farinha de vísceras e farinha de carne e ossos. O que, sinceramente, não é um ingrediente de superprêmio. Há equilíbrio nesse ponto errou feio. Já a Tridogs vai ter carne mecanicamente separada. E ela vai garantir, no mínimo, 5%. Mas ela também vai ter farinha de carne e ossos. Então, se tu pegar essas duas composições, tu percebe que a Tridogs tem uma composição bem melhor que a equilíbrio. Já nos níveis, elas estão meio que compatíveis. As duas são bem completas e vêm com bastante plus. Agora eu vou te dizer, na prática, qual é a melhor. E a gente vai passar a analisar ponto por ponto. Família, a ração equilíbrio, ela tem alta palatabilidade. É característica da marca realmente ter rações com altíssima palatabilidade. E a equilíbrio tem. Já a Tridogs tem boa palatabilidade. Então, se tu tem um cão mais exigente, com certeza, a equilíbrio vai satisfazer mais esses cães. No tocante tamanho do grão, essas rações são para raças grandes. E as duas rações têm o grão apropriado. Entretanto, a ração equilíbrio ainda vai ter um grão maior. Então, se tu tem um cão com uma cabeça maior, um porte maior, a ração equilíbrio vai satisfazer melhor essas raças. Esses portes e por quê? É interessante o cão volta em meio a mastigar a ração, para ele evitar a formação do tártaro. Outra dica importante é você comprar uma ração que tenha hexametafosfato de sódio, que junto com o tamanho apropriado do grão, vai diminuir a probabilidade de tártaro do teu cão. Compartilhe e já deixa o like, que esse vídeo está te ajudando e está fazendo sentido para você. E eu não estou sendo patrocinado. E o cachorro bebeu ou não bebeu mais água ao dar essas rações? Família, nenhuma e nem outra eu percebi que o cão bebeu mais ou menos. Então, são rações muito equilibradas. E detalhe, muita gente diz, vamos retirar o sódio da ração. Não pode, família. O sódio é necessário para o cachorro. É muito importante. Então, a falta dele como excesso não é bom. Ela tem que estar em equilíbrio. Agora, no quesito disposição e vitalidade. Aqui nós tivemos um empate técnico. As duas rações deixaram o cão com uma boa disposição e uma boa vitalidade. Agora, no quesito se ela alimenta o cão, teve uma ração que é mais forte. A ração equilíbrio foi normal nesse ponto. Já a ração tridogues, eu achei ela um pouco forte. Então, ela alimenta mais o cão. É passível até de fazer o cão ganhar peso. Você pode dar uma menor quantidade. Ela vai render mais. Mas o cão vai defecar menos. Então, família, nesse ponto a tridogues é superior. No quesito da pelagem, dando a ração equilíbrio, eu não tive queda de pelo e a pelagem ficou bonita. Nem mais e nem menos. Já quando eu dei a ração tridogues, também não tive queda de pelo. A pelagem ficou bonita, brilhosa, macia, hidratada. Ou seja, a pelagem fica mais bonita, na minha opinião, com a ração tridogues. No quesito das fezes, dando a ração equilíbrio, o odor foi normal, uma pequena diminuição do volume, uma boa aparência. Só que eu percebi que o cão demorou mais para se adaptar com a ração equilíbrio. É apenas a minha experiência de consumidor. Quando eu dei a ração tridogues, o odor foi reduzido, ou seja, já foi melhor que equilíbrio. O volume também diminuiu um pouco mais e a aparência ficou no formato ideal. Dura sem ser ressecada, a aparência é definida. Então, família, se a gente analisar todos esses fatores, o que a gente percebe? Que a ração tridogues é mais forte que equilíbrio, que ela deixa a pelagem mais bonita e a qualidade das fezes, na minha opinião, saiu melhor. Só que a ração equilíbrio tem mais palatabilidade, não tem conservantes artificiais BH e BHT e ela está mais barata. Então, qual a minha opinião? Na prática, eu acho que é melhor a ração tridogues. Entretanto, ela é mais cara e tem BH e BHT. Agora, se você está com pouco dinheiro, você pode ir de equilíbrio que você vai estar muito bem servido e, além do mais, ela não vai ter BH e BHT. É um duelo muito difícil. Por quê? Porque você percebe que a tridogues é superior na qualidade, mas ela é mais cara e ela tem BH e BHT. Já equilíbrio, ela é uma boa ração. Ela não tem BH nem BHT e ela está mais barata. E aí, qual será que é melhor? Melhor mesmo é a tridogues. Agora, se eu for pensar em custo-benefício, eu acho melhor a ração equilíbrio. Se eu for pensar na saúde do cão, eu prefiro uma ração que não tenha BH nem BHT, que é equilíbrio. Tu concorda comigo? Tu discorda? Comenta aqui o que tu achou desse duelo, qual ração que tu acha melhor entre essas duas e também quero saber qual o próximo duelo que tu tem vontade de ver no canal. E não esquece de olhar nossa playlist que está recheada de duelo, tu vai adorar. Agora eu te peço, compartilhe o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo novo de ração chegando, de suplementos que estão vindo. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.